O sol a terceira cria, baila a noite, baila a dia, e nem faz caso de trilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. Lá vai a terra, meninos, tirada de sua creche. De maltratos envelhece, sem ter usado espartilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. Lá vai a terra, meninos, é nave, navio e trem. Mas tão leve se mantém, que brinca com os amarilhos. Requebra, quebra a cintura, faz na serra a dobradura, para o sol pintar os milhos. E além do mel e do azeite, completo café com leite, com pão que faz de polvilhos. Tendo a laranja da cutis, sem pelo ainda no pubis. Se há via reis e maltrapilhos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. Lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meninos. Obrigado.